Eu recebo muita mensagem de artista novo. De artista novo não, de artista tentando. Novo não, às vezes tem muito tempo de carreira. Você é um cara que conseguiu aparecer teoricamente rápido pela rede social. Se chega alguém hoje pra você e te pede uma força, ô, me dá uma dica aí, cara, me ajuda aí. Alguém que tá tentando, qual é o grande canal ali? O que você acha que tem que fazer mesmo? É postar muito? É postar pensado? O que você faria? Que dica você daria pra alguém? Eu volto a dizer. Primeiro, que eu sempre vou me referir a isso. Se Deus planta sementes no sonho do seu coração, você deveria regar. Então aí já matou como que você rega? Fazendo. Não tem nada nessa vida, Piúti, que se você não quiser, você não consiga. Tudo que você quer, você vai conseguir. Se você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, você vai conseguir. De qualquer jeito, véi. E ainda mais você agindo honestamente, com fé. Não tem como, cara, porque as coisas vão conspirar. Você vai ter as ideias, você tem que fazer. Tem que gravar. Você tem que, da sua forma, do seu jeito. Você tem que ter referência. Aquilo que eu falei lá no início. Você tem que ter referência, cara. Você tem que observar. Tipo... Tipo, eu tô vendo o Luan Pereira. Esse cara tá dando certo. Por quê? Por quê? É isso. Por quê? Eu vou na dele aí. Exato. É tipo... Se quiser copiar, copia. Mas não... Não deixa perder a sua essência. Copia pro seu mundo, é isso? Isso que você falou exatamente. Tudo que eu sempre quero falar e eu nunca consigo falar. Copia pro seu mundo. Mas leva como referência. Usa daquilo. Analisa as frases. Tipo, vou dar de exemplo. Analisa as entrelinhas. Talvez no mais. Numa vírgula que a pessoa falou ali. Você consegue tirar uma vírgula do conteúdo da pessoa. Que você, tipo... Você admira e você quer. E você quer... Você se inspira. Pra não precisar fazer igual, saca? Eu sempre falo, cara. Eu nunca quero guardar o aprendizado só pra mim. Deus me deu a oportunidade de conseguir... Fazer e tomar uma proporção abençoada naquela que eu venho tomando. Não existe uma forma. Não vou falar. Ó, pega e começa a gravar. Posta um vídeo por dia. Começa devagarzinho. Não. Se você fizer isso... Vai dar bom. Se você fosse desconhecido hoje. Com o conhecimento que você tem. Você começaria fazendo o quê? Cara, eu começaria... É... Uma pira. Você sabia que esses dias eu pensei... O que eu começaria a fazer? Ninguém conhece você. Você tem zero seguidor. Você faz o quê? Eu ia fazer coisa na rua. Ia usar a rua pra mim fazer coisa pro meu mundo. Sair... Tipo, um exemplo. Eu ia sair... Vista de cowboy na rua. Fazer cantar nos outros. Fazer isso, fazer aquilo. Gritar na rua. Fazer um negócio... Diferente. Você tem que fazer o diferente. E postando. E postando. E vai, sem vergonha. O povo tem muita vergonha de fazer. É, o povo tem muita vergonha de fazer. Às vezes a pessoa... Vamos fazer a jogadinha pra cima. Mas vamos fazer ali. Não, vamos fazer aqui. No meio de todo mundo mesmo fazer. Eu gosto de usar do povo pra fazer as coisas. Tipo assim, no meio da galera o povo gosta muito. Com gente do posto, pô. Os frentistas eram de verdade? É, tudo de verdade. Ou era alguém que tava vestido? Não, era isso aí mesmo. Tudo de verdade. Eu gosto de conversar antes. Tem coisa que a gente faz muito espontânea, como cantada. Quando a gente pega a galera na rua. E etc aí. Mas tipo, quando vai usar da imagem. Ó, um frentista. Posso usar da sua imagem? Posso usar? Apresento o trabalho lá. E a galera sempre gosta muito. Sempre tem um deles que embarca. São coisas inusitadas, né? E tipo, uma coisa que eu vou falar pra você. Se você se pega pensando assim. Cara, o que eu tenho que fazer? Você só tem que fazer. Isso aí, sabe? Isso aí que passou na sua cabeça agora. Tô falando pra você aí de casa. Isso que ele pensou agora em fazer. É isso que você tem que fazer. Faz, né? Faz. Porque o maior problema é... Ah, não. Não vou fazer isso aqui. O primeiro passo da escada, ele é assim. Você tem que dar um pulo assim pra conseguir. Mas depois você vai caminhando. Caminhando. Porque provavelmente muita coisa que você fez, você achou ruim depois. Mas beleza, você foi. Pra caramba. Aí você vai corrigindo no caminho. É, tipo assim. Não é que é ruim. É que é... Ah, não foi legal. Tipo, não podia ter feito diferente. Não é questão disso, é questão do desenvolver. Eu acho bom de ver que eu fazia uma coisa ruim antigamente. Tipo assim, que eu fiz uma coisa ruim. E daqui a uns tempos, eu quero ver isso como um desenvolvimento, um aprendizado. Tipo assim, antigamente eu fazia desse jeito. Hoje eu faço diferente. Que pra mim é muito legal. Mas eu nunca vou me prender dentro de uma zona de conforto. Nunca vou falar assim, ó. Tá bom. A gente teve uma transposição de vídeos agora. A gente mudou nossa forma de vídeo. Recente agora. É... Que se você rolar um pouquinho pra baixo, você vai perceber. Não vai ser nem eu falar. Dá pra perceber. Que é bem pensado. É. Tudo é pensado ali. Tudo é pensado. E... E é um negócio que eu gosto sempre de falar. Tipo assim, pra quem me pergunta. Pra não se prender dentro de uma zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é... Ela de início é bem confortável, né? Como você fala, é bem confortável. Mas depois ela se torna desesperadora, cara. Você não sabe pra onde ir. Você não... E a zona de conforto é sinônimo de ladeira abaixo. Total. É, por exemplo, você vai hoje lá em Barretos. Barretos não. Na festa de Barretos. Ixi, mas eu vou abusar dos outros pra gravar com todo mundo. Nessa você garante uma semana inteira de postagem. Eu... A gente tem em mente. Muita coisa pra fazer. Já boa. Hoje já viram estratégia. Hoje já sentam antes pra pensar o que fazer. Cara... Não senta pro organizado, mas conversa. Talvez sim, talvez não. Porque as coisas espontâneas são melhores. Aí eu tô lá pensando, eu vejo, tipo assim... Eu vou ver a Lawana, eu vou ver o Thierry. Vou ver o... Guilherme Benuto, que nem eu já gravei com eles. Já fiz brincadinha com eles. Tem em mente em coisas o que fazer. Saca? E... E... Mas ali você vê eles lá na hora, você tem bilhões de outras ideias. Entendi. Se o cara for topando, você tá dentro. Eixo e Maria. Eixo e Maria.